Muitas vezes, quando nós somos colhidos pelos braços da prova, nós temos uma resistência muito baixa diante das nossas dificuldades. É como se nós quiséssemos uma pronta resposta de Deus para os nossos dramas, exatamente como nós gostaríamos que fosse. Mas se Deus nos concedesse o que nós desejamos, no ritmo que nós queremos e da forma que nós almejamos, nós não alcançaríamos os nossos resultados. Às vezes nós queremos que os nossos filhos se transformem de maneira quase que imediata. De outras vezes nós não queremos sofrer. Nós queremos que, na verdade, tudo, mas tudo, tudo, tudo que a vida nos traga seja um grande fenômeno de alegrias sucessivas sem que a gente faça contato com a dor. Nós precisamos redefinir a bússola das nossas almas na medida em que nós nos aproximamos efetivamente da compreensão que o Espiritismo nos oferece. Qual é a visão que a gente deveria ter? A visão que deveríamos ter é que somos almas imortais, que as nossas dores, as nossas dificuldades, ainda que aparentemente esmaguem as nossas almas, são os instrumentos dos quais a lei se serve para oferecer a nós a capacidade de produzirmos os dons do Espírito. Quando a codificação kardeciana foi trazida, nenhum símbolo foi oferecido pelos Espíritos. Nenhuma imagem foi associada ao Espiritismo. Não existe nenhum objeto ou desenho que represente o pensamento dos Espíritos. Mas, nas diversas comunicações mediúnicas trazidas, houve uma vez que os Espíritos legaram a Kardec um desenho, uma cepa. Era o desenho de uma parte de uma videira aonde se apresentavam algumas folhas e cachos de uva maduros nesse braço da videira, nessa cepa ali oferecida. O sentido disso, o propósito dessas coisas, o propósito é que a uva é uma fruta que ela não dá isoladamente. Ela não é como a manga, o abacate, a maçã, que dá cada uma separada da outra. Uva dá como? Uva dá em cachos. Uva dá em cachos. E nós nascemos em família. E nós, na casa espírita, atuamos em grupo. E nós, na sociedade, vivemos articulados uns com os outros. Nós não nascemos para viver como eremitas. Nós temos uma sensação de que a nossa vocação é gregária, como as uvas. E como é que as uvas dão o vinho? Como que se tira o vinho da uva? Macerando, esmagando, pisando, espremendo as uvas, elas vão liberando o licor de dentro delas, produzindo assim o seu suco. O vinho, o principal dos instrumentos retirados da uva, é conhecido como o símbolo da alegria. da alegria do resultado de todos os processos de esmagamento que a vida nos promove. Ai das uvas que não são esmagadas. Ai daqueles que não experimentam o lagar. Ai dos espíritos que não entregam de si o vinho licoroso. Assim também são as almas. É necessário que nós aceitemos o processo das experiências que a vida nos dá. As nossas lágrimas. As nossas dificuldades. E construamos através delas a releitura das nossas vidas. Porque não somos homens, somos espíritos. Não somos carnes. Somos seres espirituais. E como diz Allan Kardec, na questão 938a de O Livro dos Espíritos, Deus não é Deus dos homens. Deus é Deus dos espíritos imortais. E está em busca da felicidade dos seus filhos. Assim, portanto, aceitemos de certa forma as experiências as quais nós somos chamados. Porque é através do buril do sofrimento. Das experiências que a vida nos traz que nós lapidamos as nossas almas, aprendemos a ser diferentes do que somos e nos entregamos de maneira diferente à vida. Portanto, nas nossas horas de amargura, nas nossas horas de tristeza, lembremos que somos almas imortais. Que tudo passa. Que nada, por mais difícil que seja o problema, conseguirá atingir a nossa imortalidade. e em cima disso, aproveitemos as lições, reflitamos sobre tudo que a gente pode crescer com essas experiências e assim façamos desabrochar em nós as nossas videiras internas, dos nossos cachos de uva internos, das uvas juntinhas nos cachos em forma de coração para relembrar em nós a vivência do amor, da renúncia, da maceração para a sublimação das nossas almas e produzir o símbolo da alegria. e aí o símbolo da alegria. E aí e aí Obrigado.